Consegui me livrar de você Bem que você queria mesmo, né Pavão? Olha, olha aí Ai, eu quero ver Vai Rafinha, o pai é zica Cadê? Eu quero ver o primo dele Ó, mó melzinho na chupeta Terceira vez hoje, hein? Eu vou fechar o olho Tchau Tira a mão da frente Tira a mão Eu vou fechar o olho Vai Liz Não fecha o olho não O segredo é você não querer olhar pra baixo Olha pra cima e pra frente Vai Liz Eu vou fechar o olho Não vai dar Não, não fecha o olho não Que lindo É muito lindo É muito lindo Uuuuuh É muito lindo Aaaaaah É nem pavão Pavão cagão, pavão cagão, pavão cagão, pavão cagão Pavão cagão É de boa, você viu? É muito de boa Eu só não faço o olho pra baixo Você não pode? É muito de boa Eu olho pra frente Pro horizonte É muito lindo Olha a hora A gente vai ali Ah não, naquele então Vamos naquele lá, olha Aquele lá é de boa também Olha que louco Aquele lá é de boa É certo Suave 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 Viens forgot A gente ficou, pavão, 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 pavão Mãe, foi o dao? Muito Só na hora de ir, depois vamos lá O pai é zika Ah, o Igor também pegou o olho e quer falar Aí ó, pegou o olho